O Redação PFC começa agora. O Redação PFC 170 está começando neste sábado 24 de agosto de 2024 comigo, Henrique Augusto, e com ele, Marcos Boazi. Tudo bom, seu Marcos? Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porque Redação é pra se escutar de manhã antes de sair pra fazer o longão, e aqui hoje, 24 de agosto, ele não vai falar os dias, mas eu vou trazer aqui antes um parabéns pro meu vô. Faz aniversário, hoje é 24 de agosto, o véio tem 93, 92, alguma coisa assim. Já passou dos 90, tá bem, inteirão, lúcido, e adoro fazer umas caminhadas. Eu falei, é meu objetivo, espero que pelo menos esse gênero bom tenha me passado, que o da calvície já me passou, espero que pelo menos a longevidade tenha me passado também. Qual é que é o nome do vô? Luiz. Não é nome de vô. Mas é Luiz Gonzaga, aí tem um pouco de nome do vô. É o seu Gonzaga, é o seu Gonzaga. Pode ser, pode ser, pode ser. É, com certeza ele não tava aqui na lista dos aniversariados, então foi bom você ter lembrado, que a gente já esqueceu do dia dos pais da duas semanas. Acontece, né? Acontece. E o Redação da semana passada, quando saiu, o Silvio Santos morreu, só que daí não deu pra gente falar a notícia que a gente grava na quinta, né, pessoal? Mas o Silvio Santos morreu bem no dia do Redação. Então daqui a uns três, quatro anos a gente fala de novo disso aí. Bom, hoje é dia 24 de agosto. Hoje é dia da infância, que é uma coisa que o seu vô é muito longe dele lembrar. Ele não esquece de lembrar. Ah, ele lembra. Quando ele fugia dos Tiranossauro Rex, por aí, essas coisas. E é dia do artista também, que é tipo eu e o Marcos aqui, né? Vamos lá pros fatos do dia antes de ir pras notícias. Hoje é mais curtinho, porque tem maratona de Floripa, né? Hoje já é a meia maratona, amanhã é a maratona. Então a gente tem que fazer mais rápido, porque tem que correr, tem que correr. Enfim, em 79 d.C. tivemos a erupção do Monte Vesúvio. O Monte Vesúvio entrou em erupção destruindo Pompéia, Herculano, Estábia e Ococos. Hoje o Monte Vesúvio é o único vulcão ativo no continente europeu. A última erupção foi em 1944 e a maior foi em 1631. Então é esperado no futuro próximo uma erupção vindo aí. E aí aquela região de Nápoles em volta, vai ter uns milhares de pessoas aí que vai dar um problema se o vulcão quiser ficar ativo. Que é uma baita ideia, né, Marcos? Fazer um vilarejo em volta de um vulcão parece sempre uma boa ideia você ficar ali, né? E aquela história, né? A cada minuto que ele não entra em erupção, mais próximo da próxima erupção ele está, né? Então se prepare aí, pessoal. Fica ligeiro aí que o negócio tá bom, não. É, se você tá perto de Nápoles, perto do Monte Vesúvio, dá um jeito de sair. Em 1949 entrou em vigor o tratado que criou a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que a gente já estudou na escola em algum momento. E em 1981, nessa data, Mark Chapman foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de John Lennon. Que o assassinato foi no dia 8 de dezembro de 80, né? E depois, oito meses depois, ele foi condenado. Você sabe qual que foi as últimas palavras de John Lennon, Marcos Watson? Help! Não. Não, é tomei um tiro, ele falou. Ah, achei que ele falou. Mas a sua era uma boa. É, mas né? Poderia ter sido, né? Porque ele realmente precisava de ajuda, né? Nessa data, em 2006, Plutão foi rebaixado à categoria de planeta anão. Então a gente sempre aprendeu, eram nove planetas, aí virou só oito. E Marcos Watson aqui vai citar os oito planetas em ordem de proximidade com o Sol. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Como bem disse N. Augusto, Plutão já faz mais parte, né? O cara lá falou, ó, Plutão, você não merece ser um país. Mas eu me lembro muito bem... É planeta, não é país. É verdade. Você não merece ser um planeta, nem um país. E eu me lembro que aí jogou a minha frase. Porque a minha frase, quando eu era criança e precisava decorar isso para a escola, era... O meu velho tio mandou juntos saborearmos umas nove pizzas. Agora a gente não vai mais saborear nada. Umas nove. Uma boa frase. Eu não sei. É verdade. Muito bom, ó. Esses truques, né, de linguagem era bom para gravar. Mas então tá aí. Esses são os oito planetas atualmente. Em 2008, a Olimpíada de Pequim bateu o recorde de telespectadores. Então, nessa data, em 2008, se encerravam os jogos que começaram no dia 8 de agosto de 2008. Eu lembro disso porque foi 8, 8, 8, né, a China quis fazer por causa tudo dos oito. Acho que é da prosperidade. E em 2021, nessa data, o Charlie Watts, o lendário baterista dos Rolling Stones, morreu aos 80 anos. E o Katie Richards e o Mick Jagger seguem lá, como se tivesse 30 anos. E não se esqueça de usar nossos cupons. Track and Field Run Series, PFC 10. Live Run XP, PFC 15. Foco Radical, PFC 10. Maratona de Criciúma, PFC 10. E Night Run Floripa Airport, PFC. Vai ter corrida no aeroporto de novo aqui em Floripa. Use o nosso cupom e vá lá correr também noturnamente, de noite, no aeroporto de Floripa. A primeira notícia de hoje, e a principal de todas, é que a Maratona Internacional de Floripa vai acontecer amanhã. Hoje, a meia-maratona já largou, ou vai largar, dependendo da hora que você estiver escutando. Às 5h10. E a maratona acontece amanhã, junto com 5km. São esperados 16 mil atletas. Esse é o número de inscritos. Sempre é um pouquinho menos, né? Mais de 80% deles são de fora da Grande Florianópolis. Então, vem gente de todos os estados do Brasil. E de 5 continentes, né? 20 países de 5 continentes. África, América, Ásia, Europa, Oceania. Só não vem de Plutão, Marcos. É, porque Plutão não é nem país, né? Porque ele diria planeta. Então, foi rebaixado. Pois é, são esperados aí aproximadamente 4.800 atletas na maratona. 7.750 na meia. Um pouquinho mais de 3.200 na corrida de 5K. E 200 inscritos na maratoninha, a corrida infantil, que também acontece lá. Do total, né? 57% de homens e 42% de mulheres, aproximadamente. Esses são os inscritos. Vamos ver aí. Depois a gente traz aí os números dos concluintes, né? De quem realmente participou da prova. Lembrando que os recordes da maratona são do ano passado. Jéssica Mana Pereira, com 2.49.07 no feminino. A Dilson Dolbert, com 2.20.44 no masculino. Na meia, a Luísa Jean Paoli, o ano passado, fez 1.19.32 e também é o recorde. E o Samuel do Nascimento, o Samuca, fez em 2022 1.6.21. Vamos ver se alguns desses recordes serão derrubados aí nessa edição de 2024. A previsão do tempo até que tá interessante, né? A temperatura tá boa, como sempre esteve. E o vento tá diminuindo cada dia mais, né? Eu não sei como é que... Hoje que é sábado, como é que tá. Mas até o dia que a gente gravou, a temperatura se mantinha agradável ali entre 8, 15, 16 graus. E o vento, que chegou já a ter promessa aí de, sei lá, 40, 50, umas rajadas gigantes. Agora tem diminuído. E as rajadas piores aí talvez cheguem perto de 30 por hora. Mas, assim, é, perto do que tava, melhorou, né? É, assim, a gente teve uma onda de frio na semana retrasada, na semana passada. Daí nessa semana que passou, veio aquela onda de calor até quarta, quinta, que subiu um pouquinho a temperatura. Mas, domingo, nós vamos ter uma temperatura praticamente perfeita ali entre 9, 13, 14, 15 graus até as 11 horas, que é quando fecha a prova. Então, a temperatura vai tá boa. Chuva, parece que não vamos ter, nem no sábado, quando a gente tá publicando esse episódio, nem no domingo. E o vento mais forte sul parece que ficou pro sábado mesmo. Domingo, ele já teve fraco, durante a semana ele foi aumentando, parecia que ia ser um horror e agora tá caindo. Então, é sempre bom dar uma olhada na sexta e no sábado pra confirmar, mas tudo indica que o vento vai ser mínimo. Tipo, por padrão Floripa, ter aquela voltinha sem rajada de vento, sabe, é ótimo. Então, tudo indica que teremos um percurso bom pra correr. Tem as duas subidas da ponte, que eu já fiz o vídeo aqui de análise do percurso. Mas, assim, vai tá bom pra correr. Eu, olha, Marcos, eu não vou ter desculpa. Eu queria ter uma desculpa. É que tá complicado. É o que eu ia falar agora, né? Vai ficando difícil, porque provavelmente a gente vai ter o segundo ano seguido de a maratona de Floripa tendo o melhor clima das maratonas brasileiras. E, ó, até se Porto Alegre tivesse ficado na data original, acho que Floripa ia ganhar de novo esse ano. O ano passado já foi assim. Floripa teve aí a temperatura mais amena no dia da maratona. Esse ano, a data que iria ocorrer Porto Alegre acabou sendo um dia quente também. Então, em setembro, né, final de setembro, não tem expectativa de estar mais frio do que vai ter esse ano de semana. Então, se encaminhar aí pro segundo ano seguido de Floripa ter o melhor clima pro corredor tentar buscar seu RP, seu índice ou coisa do tipo assim lá em Floripa. Então, a todos que vão participar, é uma boa prova. Exato. Só trazer alguns nomes que estarão participando na Elite, né, pro pessoal saber. O Adilson Dobbert, que é catarinense e é recordista que o Marcos Oló vai estar na prova também. O queniano Ezra Kipchumba, que tem destaque aqui pelo Sul também, vai participar. O Cipó e o Samuel do Nascimento, o Samuca, que é recordista da meia, os dois vão na maratona também. Na maratona feminina, a campeã do ano passado, que é a recordista também, a Jéssica, vai participar. Rejane Bispo e Senara da Silva estarão também. Além da Etíope, Raul e Tura. Além da meia, que vão ter outros nomes. Então, tem premiação em dinheiro também pra maratona e pra meia. Premiação de faixa etária de troféu pros três primeiros na meia e na maratona. Tudo indica que teremos no sábado, não o clima perfeito, mas no domingo, tudo caminha pra isso. E daí, vamos ver quantos concluintes vão ter. Eu peguei os dados aqui, Marcos, não deu tempo de colocar no roteiro. Mas, esse ano, tivemos apenas quatro maratonas que passaram dos mil concluintes, né? Rio de Janeiro com quase 10 mil. SP City com 4.600. A maratona de São Paulo com 3.800. E a New Balance, lá em Porto Alegre, com 1.200. Então, Floripa, que ano passado bateu os 2.800, 2.900, tudo indica que esse ano passa das 3.000. Tem que ver se o pessoal todo que tá inscrito veio, né? Mas, tudo indica que passa das 3.000 e, obviamente, a gente sempre fala do tempo, né? Do tempo não, do tempo do clima, do tempo de quem vai participar. Então, assim, ele e o Augusto estavam esperando o vento se decidir pra decidir a estratégia. Mas, eu ainda tô em dúvida. Eu acho que eu vou esperar no dia pra ver como o meu corpo vai estar. Porque tem duas possibilidades. Um, começar já 4.55 e ver até onde é que eu aguento. Já que eu tô em casa e eu fiz o meu tempo ano passado que eu queria. Que vai que você quebra só depois do 42. Ou eu começo um pouco mais conservador ali, tentando sempre o 5.20 ou um pouquinho abaixo, que é o ritmo do recorde pessoal. Então, eu tô entre esses dois, já sabendo que a gente tem em Tóquio ano que vem. Então, deu uma aliviada, sabe, Marcos? Que assim, pá, ano passado eu já fiz 3.47. Eu sei que eu tenho uma maratona que vai estar um clima muito, espero, né? Melhor, porque Tóquio geralmente tá sendo frio, gelado, plano. Vai ser uma viagem e tal. Aí, tô pensando. Ou eu vou sair pra 5.20 ou eu vou sair pra 4.55. Em ambas as possibilidades eu posso quebrar. Então, vai ser divertido, vai ser uma prova bacana. Larga as 5.10. Tem gente que não gosta, que larga muito cedo. Mas, é uma vez só na vida do mês que você vai... Pelo amor de Deus. É a melhor coisa que largar cedo. Ah, para, vai. E aí, vamos lá. Vamos deixar muito claro aqui, né, Augusto. Depois da prova. Quebrou, não quebrou. Vai lá no Instagram e dá satisfação. Eu não gosto desse pessoal que faz, influencer, que não sei o quê. Aí, vai correr a prova, dá errado, quebra. O cara fica um dia sem aparecer no Instagram. Porra, aí depois fica assim. Aí, vocês não apoiam o atleta. É claro que não. Você não dá satisfação do que acontece na sua vida quando dá merda. Só quando... Ah, quando é bonito, você vai lá. Aí, você coloca lá no pódio. Vai pra porra, não. Avise. Quebrei. Fiz cagada. Sai muito forte. Quebrei no 20. Quebrei no 30. Não importa. Coloca lá. A gente tá acompanhando. A gente quer saber o que aconteceu. É, a gente vai olhar no Strava depois. Se você deixar aberto, se você tiver caráter, né? A gente vai olhar o resultado. Mas eu sempre posso. Depois que acabar a prova, vai o tempinho do relógio. Depois vai postar o Instagram. E eu vou fazer live, domingo à noite, provavelmente, sobre a prova. Sobre a minha participação na prova, né? Que o pessoal gosta de compartilhar. O pessoal já ainda vai ter bastante gente que correu. Que daí vai querer participar ali também. E tem o pessoal que, às vezes, ou dá certo, dá errado. Mas só posta depois, assim, ah, foi uma prova muito legal. Só felicidade, alegria, aprendizado. E cadê o seu tempo, meu filho? Cadê o seu tempo que você fez? Ah, fiz meu recorde, pessoal. Qual que é o seu tempo? Você não vai escrever ali, cara? Facilita a minha vida. Não me faça ter que ir lá no site, procurar o teu nome. Ou achar uma foto sua com teu número de peito. Facilita a minha vida, velho. Vocês acham o quê? Que eu tenho o dia inteiro pra ficar seguindo todo mundo? E ficar bisbilhotando a vida de todo mundo? Me ajuda. Eu tenho que bisbilhotar a vida de muita gente. Vocês acham que é só você que eu sigo? Você é o alecrim dourado? Não. Me ajuda. Eu tô bisbilhotando a vida de um monte. Então, vocês, por favor, já me facilita esse bisbilhotamento aí. É, eu posso garantir que assim que acabar a prova, eu tiro a foto do reloginho. E logo em seguida, eu já passo pro Strava, porque eu vou mandar pro treinador e ele vou postar no Instagram, ali no Story. Então, você vai ficar sabendo quanto que eu fiz. Mas eu já tenho todos os textos prontos, Marcos. Da quebra do recorde, da quebra na prova, já tá tudo pronto. Ótimo. Já tá tudo feito. Assim, não precisa nem ter textão. Põe no Stories. Ah, fez mal. Não gostou. Pô, eu não quero nem registrar isso aqui. Põe no Stories. 24 horas depois, sumiu. Coloca lá. Ah, pensei que ia fazer em 3h45 e fiz em 4h15. Foda-se. Vai ficar um dia e vai sumir. Ninguém mais vai saber. Mas naquele dia, pelo menos, eu fiquei sabendo e pronto. Saciou a minha curiosidade. A coceira no meu cérebro. E só pra terminar da maratona de Floripa, a gente falou do horário ali. Por exemplo, o Marcos Bosco é uma pessoa que corre um pouco mais rápido num ritmo, né? Se ele fosse correr em 4h30, por exemplo, a prova, em 1h50, ele já teria feito muita, muita quilometragem. Quando começa a aparecer, talvez, o sol, a clarear, já foi 1h50 de prova. Eu, se der tudo certo, meu planejamento, 1h50 eu já fiz uma meia maratona. Eu acho muito bom 5h10. Ah, você que reclama, então vai largar meio dia lá no Ceará e vai se divertir lá. Faz uma virtual e larga a hora que você quiser. Não atrapalha a prova oficial, não. Não vai reclamar dessas coisas, não, que é a melhor coisa é largar cedo. Exatamente. E com isso, desejamos aqui boa maratona pra todos vocês que estarão na maratona de Floripa. Tivemos, na semana passada e nessa semana, a divulgação de atletas de elite. Passou as Olimpíadas, as meias estão trabalhando, né? Chicago já divulgou e Berlim e Nova York divulgaram também. Vamos falar aqui de Berlim, Marcos Bosco. Porque pela primeira vez desde 2014, não tem nem Kipchoge nem Bekele. Então a maratona de Berlim vai ter que aprender a conviver sem os dois. Pois é, a Berlim que sempre faz, né, essa, assim, a pegada delas hoje em dia, da maratona de Berlim hoje em dia, é venha quebrar o recorde mundial aqui e tal, não sei o que, somos muito rápidos, estamos cada ano deixando mais plana, com ruas mais largas, menos cotovelos e tudo mais. E realmente ela é uma prova, sim. E aí até que desde 2014 não acontecia isso, mas vamos falar a verdade que acho que talvez seja o field menos interessante de todas essas últimas edições, né? Então, a prova que acontece dia 29 de setembro, ela tem aí 10 corredores abaixo de 2 horas e 6. Você vê que quando tem que dar o destaque pro pessoal abaixo de 2 horas e 6, é porque não tá tão fodão assim, né? Tão forte assim. Mas os principais nomes são o Tadez Itakele, da Etiópia, que tem o PB de 2,03,24. Ele já foi terceiro colocado em Berlim no ano passado. O Ronald Korir, do Quênia, com 2,04,22. Ele também já foi quarto lugar em Berlim também. O Kibuot Kandi vai correr lá, ele tem 2,04,48, mas tem um PB de meia maratona. Ele já foi, inclusive, recorde mundial de 57,32 numa meia maratona. Então, quem sabe aí vamos ver o Kibuot Kandi, Kandier, dando uma desencantada, correndo um pouco melhor. Esses são os principais nomes, você vê que não é nada espetacular. A vantagem, né, Marcos, é que quando é assim, a gente espera que pelo menos tenha alguma disputa ali, né? Porque, assim, não tem nenhum nome. O nome mais destacado é o do Kibuot, porque ele já foi recordista da meia e tá vindo na maratona, fez em Valência ano passado o PB dele. Mas ainda ele não encaixou uma super maratona, e ainda assim ele já correu pra 2,04. Os outros são nomes que ainda estão tentando aí algum destaque aparecer. E daí esse ano não tem Bekele nem Kipichog. A prova tem que fazer isso, né? Vamos anunciar lá logo os 10, 11 nomes. E é isso. E é o que a gente tem. É isso, fica interessante porque fica aberta, né? Não tem nenhum grande favorito. A prova também não trabalha em função de um único corredor. Então acaba que os pacers ali vão puxar pra um pouco maior e tal. Tem tendência a se tornar uma prova interessante de assistir. Mas, claro que perde aquele encanto de atrair, às vezes, o pessoal fora da bolha da corrida, porque quer ver algo sensacional, né? Então quer ver um Kipichog buscando recorde ou coisa assim. Aí fica um pouco mais difícil. Mas tá aí, esse é o fio de masculino. Enquanto isso, no feminino, o melhor PB é da Tijishiketema. É a Etíope, que tem 2,1607. Foi a estreia mais rápida numa maratona. Ficou em sétimo colocado em Londres esse ano, né? Agora em 2024 mesmo. E a Rosemary Wanjiru do Quênia, com 2,1614. Aí, ó. Ele é bem pertinho. Ela foi vice em Tóquio esse ano. E era a campeã do ano anterior, né? 2023. São os dois principais nomes. Mas ainda tem a Genzem de Baba, a Iebrugau Meleze. Tem uma japonesa aí, a Mizuki Matsuda, que tem 2,2052. Também, assim, é um fio de um pouco mais aberto. Mas que tem esses dois nomes de destaque que a gente trouxe aí no começo. Eles estão ali com, inclusive, PBs dois minutos abaixo do restante. Elas estão na casa do 2,16. O terceiro melhor PB é 2,1805. Então, aí tem um salto um pouquinho maior entre elas. Não tem tanto equilíbrio assim. É possível, né? É provável que a vitória fique entre essas duas. Mas está aí. Nenhum super nome anunciado esse ano para a 50ª edição da Maratona de Berlim. Isso, a Maratona de Berlim, que começou lá em 1974, com só 244 concluintes. Parece umas maratonas aqui do Brasil, atualmente. E agora já passa de 50 mil concluintes. Hoje faltam... É dia 29 de setembro a prova. Então, faltam cinco semanas, né? Faltam cinco semanas aí. O pessoal que está treinando para Berlim vai ter, talvez, mais duas semanas para fazer os seus longos. E depois, polimentozinho, vai baixando o volume para chegar e fazer lá. Provavelmente, teremos live do PFC para acompanhar essa prova aí. Que é como o Marcos falou, se não tem o Kip Shog, não tem o Bekele, a gente nota nas próprias lives que a gente faz. A Maratona Masculina, por exemplo, da Olimpíada, puta, super audiência. No mesmo horário a gente fez a feminina, muito menos, porque ainda não tem um super nome feminino. Agora, talvez, a Sifan Hassan atraia muito mais gente. Mas o Kip Shog, principalmente, onde tem o Kip Shog, ele conseguia levar todo mundo para assistir, né? Então, ainda é a ideia. Vamos ter que pensar aí num nome mais para frente para tentar promover essas lives. E que, no fim, a Maratona Feminina foi muito mais interessante que a masculina nas Olimpíadas, né? Então, assim, vê como as pessoas estão erradas quando elas são atraídas por um grande nome. Na verdade, esse tipo de Maratona equilibrada com a disputa no final como foi, acaba sendo muito mais interessante. Ah, eu também acho. Então, 29 de setembro, teremos Maratona de Berlim. E também, nesta semana, foi divulgado o Fields da Maratona de Nova York de 2024. E aí, o pessoal pegou, né? Passou Paris, assim, quem que foi em Paris aqui e quer vir correr em Nova York? Tamiratola, vem. Ellen Obiri, vem. Bachira Bidi, vem. Vem. Vem todo mundo que estava ali, menos as fãs, eu acho, sabe? O resto, todo mundo. É que essa fãs já correu quase duas maratonas na própria Olimpíada, né? Então, ela decidiu descansar um pouco. Mas Nova York atraindo aí um field de respeito, especialmente porque a gente vê aí muito corredor que estava em Paris, que se destacou em Paris, né? Por causa da altimetria. Indo para Nova York, que vamos lembrar que divide ali com Boston o título da Major mais complicada em termos de altimetria e tudo mais. Eu, particularmente, acho ela até um pouco mais difícil do que Boston. Foi a opinião, inclusive, do ano passado da Ellen Obiri também, que fez a dobradinha, né? Ganhou Boston e ganhou Nova York. Ela também achou Nova York a prova mais difícil. Mas é isso. No feminino, além da Ellen Obiri, que a gente já trouxe aqui, que embora tenha um PB de 2,21,38, que é um PB alto, a gente sabe que ela só se enfia em prova de altimetria bastante elevada. E com isso, o PB dela não fica muito bom, mas é com certeza a grande favorita, atual campeã, medalha de bronze nas Olimpíadas esse ano. Vamos ver como é que ela se recupera, né? Da prova de Paris para estar nesse field. Além dela, vamos ter aí a Sembere Teferi, tem também a Vivian Cheruiô, Tiro Neste de Baba, Sheila Sheepquirui, ela que, inclusive, tem o melhor PB do field aí com 2,17,29. Cheryl Lowkiri vai estar lá em Nova York também, buscando a vitória esse ano, ela que foi vice-campeã. O field do feminino de Nova York ficou bastante interessante. Do outro lado, no masculino, Evan Shebet, que eu sempre defendi que devia ter ido nas Olimpíadas. Devia ter ido no lugar do Keep Show, para não fazer aquele papelão do Keep Show. Lá tinha o Shebet para ter colocado aí, mas vocês não estão prontos para essa conversa ainda. Gabriel Gueye, o Bachira Pedi, que também correu nas Olimpíadas, vai estar lá também. Tamara Tolo, o atual campeão olímpico, campeão da Maratona de Nova York no ano passado, vai lá tentar defender seu título. Vai ter também o Joffre Camorra, que já foi bicampeão de Nova York no ano 17,19. O Abdi Nadi, que estava também nas Olimpíadas. Os nomes também são muito bons aqui no masculino. Promete uma prova bastante equilibrada, que é interessante. Muito mais legal que Berlim, pelo menos os nomes, né? Nossa, Nova York. Claro que o pessoal que participou da Olimpíada vai ter o quê? Setembro, outubro, vai ter nem três meses, né? Mas eles são atletas de elite, eles que se virem. Lembrando que a prova acontece aí no dia 3 de novembro. A Maratona Olímpica aconteceu agora em agosto, né? Começo de agosto. Malemar tem três meses aí, 80 e poucos dias para se recuperar. É aquela coisa que o amador gosta de fazer. Ah, vou aproveitar o ciclo, né? Faz uma maratona, sai empolgado e fala, vou aproveitar o ciclo. É o que o pessoal aí decidiu fazer. Promete uma prova muito boa aí também. Vai ter live, que a gente já vai ter voltado de Chicago. Então, tem live para a UFC também, aproveitida aí para a Maratona de Nova York. E Nova York, lembrando que é num horário bom para acompanhar, né? Geralmente aqui no Brasil, acho que é 10, 11 horas, vai até meio-dia, vai adiante. E daí, porra, tem o Amiratola, tem a Ellen Obiri, tem a Sharon Lockheed, tem o Evas Kebet, tem o Bachira Bidi. Olha, vai estar bem legal da gente acompanhar essa maratona de Nova York. E teremos um grande desafio interessantíssimo de acompanhar, que nós vamos ter, Marcos Boses. O recordista mundial do salto com vara e o recordista mundial do 400 metros com barreiras, competindo numa prova de 100 metros. Olha, parece esses, como é que é, esses blogueiros influenciadores aí que estão se enfiando para enfrentar, fazer luta de boxe aí. Mas é que aqui, no caso, os dois manjam do que eles vão fazer, né? Porque a gente acaba esquecendo, muitas vezes, como a corrida de curta distância é importante para os saltadores, né? Tanto o saltador em altura, distância, com vara, esse tipo de coisa, eles têm que atingir uma aceleração, uma velocidade muito alta, porque isso está completamente relacionado à energia que ele consegue colocar ali para conseguir fazer o salto, né? Então, inclusive, eu estava vendo um vídeo outro dia de um cara que não é um super saltador com vara, mas ele vem, tipo, num skatinho elétrico, assim, numa velocidade bem alta, e ele salta 6 metros com grande facilidade. Tipo, mostrando que, claramente, a parte de você acumular velocidade na corrida é muito importante, porque disso você coloca energia na vara, e aí a vara te joga para cima, né, Inô Augusto? Quando você põe energia para a vara e a vara te joga para cima, facilita a vida. Aí é sucesso, aí é 6 e 15, 7, 8, 9... Aí o céu é o limite, tanto que a energia acumulada na vara, o céu é o limite, isso que importa. E o Warhome corre os 400 com barreira, obviamente, o cara tem velocidade, mas vai ser interessante ver essa briga dos 100 metros, porque o Mondo provavelmente tem uma aceleração melhor, porque a distância que ele corre é mais curta, mas sabe-se lá como ele mantém a velocidade. E o Warhome vai ser o contrário, não acelera tanto, porque o 400 metros não exige essa aceleração e um pico tão gigante, mas tem que manter a velocidade durante mais tempo. E só para não dizer que, né, eles... Ah, mas o que esses caras vão fazer e tudo mais? Os dois já correram distâncias mais curtas, obviamente, quando estão se preparando, ou então, às vezes, no começo da carreira. Inclusive, o Mondo do Plantis, ele tem uns 100 metros, quando ele era jovem, para 10.57. Foi o último ano de high school dele, em 2018, ele tem 10.57. Enquanto o Warhome já fez em 2017, também, um ano antes só, essa melhor marca do Duplantis, o Warhome conseguiu fazer 10.49 nos 100 metros. Então... Ué, é bom isso, se eles investissem nos 100 metros, até podia dar alguma coisa. É muito bom, é um resultado bem considerável, pensando... Nós estamos falando aí de 6, 7 anos atrás, e que depois a carreira deles, obviamente, se direcionou para outra modalidade ali dentro do atletismo, mas vai ser interessante de assistir isso daí, esse confronto, né? Vai acontecer no dia 4 de setembro, na etapa da Diamond League de Zurique. Então, fiquem ligados aí, 4 de setembro, lembrando aí para vocês, ressaltando essa data. É uma quarta-feira, deixem aí já anotado no calendário, o horário confirma depois, mas tem aí esse confronto aí que vai ser legal. Vale alguma coisa? Não, mas vai ser divertido? Com toda certeza. Não, isso aí vai ser legal de acompanhar, porque os dois são patrocinados pela Puma, se eu não estou enganado, então a Puma conseguiu juntar ali e fazer essa ação, que eles já tinham feito numa entrevista de Diamond League do ano passado, retrasado, já tinham meio que brincado com isso, e daí 100 metros, não vale absolutamente nada, mas vai ser divertido de acompanhar, eles já estão se provocando no Instagram. O Carson Warhol fez uma enquete, quem que vai ganhar, o que você acha daí? O Mondo do Plantez estava ganhando na enquete do Instagram do Warhol, e daí assim, Mondo, você está comprando os votos? Ele falou, não, eu acho que o pessoal está votando em quem ganhou a medalha de ouro, ou não, quem ganhou a medalha de prata, né? Olha! Aí vai ser muito legal de acompanhar isso. Gostamos de treta, gostamos. Então, como o Marcos falou, vai ser dia 4 de setembro, uma quarta-feira, geralmente é ali na parte da tarde, no fuso horário, né? Entre 3 e 4 horas, você fique atento, a gente vai falar disso mais perto também, mas foi uma notícia que surgiu aí depois da Olimpíada, e vamos ver o que vai acontecer. Ah, sim, Marcos, eu sou mais simpático ao do Plantez, eu queria que ele ganhasse. Esses norueguês aí, eu não sei, parece tudo meio estranho, eu não sei. Não tem a menor dúvida, a minha torcida é pelo do Plantez, sem dúvida nenhuma, o do Plantez é bem mais carismático. É, e olha só, é claro que cada um deles tem a sua velocidade, mas você estava falando da energia na vara, né? O do Plantez, com a vara na mão em riste, rígida, ele corre a 38 km por hora com a vara na mão, é um baita destaque. Oi, você já conseguiu correr a 38 km por hora com a vara? Eu nunca consegui correr a 38 km. E carregando a vara, qual o seu limite de velocidade? Depende do estímulo, do que a gente tem ali, né? Mas então é isso, teremos esse duelo na Diamond League em Zurique. E agora nós vamos embora, Marcos Boaz, qual que é o seu ensinamento, o seu conselho para hoje deste episódio do Redação PFC? Hoje eu vou deixar um conselho aqui, na verdade não é um conselho, eu vou deixar um desejo de boa prova a todos vocês que vão fazer alguma modalidade lá em Floripa. Uma prova muito boa, já fiz treinos aí, um dia ainda vou fazer essa maratona. Deixa um abraço especial aqui para o nosso ouvinte, que eu sei que vai escutar esse TV Redação PFC, indo para a largada, Renato. Então boa prova, Renato. Vai lá, regaça e se preparou bem, fez umas meias aí para derrubar os RP e mandar bem demais. Então vai lá, traz o seu RP na maratona também. Boa prova a todos vocês, em especial aí para o nosso amigo ouvinte, Renato Kuchikawa. Boa prova a todos vocês que estarão participando. Lembrando também que tem maratona em Goiânia, tem maratona em Vitória, tem maratona em São Paulo, da fila, ótima para conseguintes, pelo menos baseado no ano passado. Boa prova aí, boa maratona para todos vocês que estarão participando de algum evento esse final de semana. Nós ficamos por aqui nesse Redação PFC. Um grande abraço para vocês e tchau. Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.